A Rússia irá pagar o custo da reconstrução da Ucrânia. A promessa foi feita por Antony Blinken e apoiada pelos aliados de Kiev no primeiro dia da conferência de Londres para discutir a reconstrução do país devastado pela guerra. Richie Sunak é um anfitrião e prometeu apoio total para reconstruir a economia ucraniana. Vlodymyr Zelensky participou por videoconferência, avisou que o país precisava de 12 mil milhões de euros de ajuda até ao fim do ano e pediu projetos concretos. Já a Presidente da Comissão Europeia, Úrsula von der Leyen, sublinhou a resiliência do povo ucraniano e elogiou o trabalho desenvolvido até ao momento. Estima-se que a reconstrução da Ucrânia custe perto de 400 mil milhões de euros, mas a guerra não tem fia à vista e a conta continua a crescer.